Aê! Quer dançar muito mais? Então pode começar! A partir de agora, a chapa vai esquentar e a mulherada vai rebolar! Vem aí, o DJ que toca o que você gosta de curtir! Agora, DJ Pinho, fazendo a mulherada rebolar! Senhoras e senhores, boa noite! Bem-vindos a mais esse evento! Atenção! Muito bom! Show, 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 show... Atenção! Pega uma novinha Ai, que delícia Ai, que gostoso Ai, pai Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, pai Ai, amor Ai, amor Ai, amor Vai, vai Vem, vem Vai, vai Gostoso Vai, vai Vem, vem Ai, que delícia And the beat goes on Vai, vai And the beat goes on And the beat goes on Ai, vai And the beat goes on No, amor Vai Ai Vai Tchau. E vai no chão 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 E vai no chão